Olá, meus amores do canal Vaninha Medeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo ótimo, é que tá tudo bem, graças a Deus. O vídeo de hoje é um vídeo de bate-papo, é um vídeo de conversa. Hoje eu vou responder as perguntas mais frequentes que vocês têm me feito aqui no canal. Então você que me fez uma perguntinha, eu não estava respondendo porque eu estava esperando a pulada nessas perguntas, tá? Eu peguei algumas perguntas também lá do Instagram, então se tu ainda não me segue no Instagram, é arroba vaninha medeiros S2. Então hoje eu vim responder essas perguntas, são perguntas bem repetitivas, então eu falei, nossa, isso merece um vídeo para o canal, né? Então ao invés de ficar respondendo comentário por comentário, respondi bastante, mas quando eu vi que estava surgindo mais e mais daquela mesma pergunta, eu falei, não, tenho que fazer um vídeo. Então é isso, clica no gostei, se inscreve no canal e vamos às perguntinhas. Seria legal, né gente, meu esposo está aqui para responder os vídeos comigo, mas assim como eu tenho o meu trabalho aqui no YouTube, que eu necessito estar presente sempre, ele necessita estar presente sempre no trabalho dele, então ele está trabalhando, então vamos lá. Bom, gente, eu notei aqui tudo na minha agendinha, tá bom? E é isso, vamos lá. Eu não vou citar nomes, tá? Vou responder as perguntinhas conforme as pessoas foram me perguntando. Então, pretende ter filhos? Sim, gente, nós pretendemos ter filhos, sim. É o meu sonho, é o sonho do meu marido, mas eu acho que ainda não está na hora, tá? Mas quando estiver na hora, com certeza vocês vão saber de tudo, tá, gente? E eu vou comentar a vida de casada. Gente, a vida de casada vai muito boa, graças a Deus. Como eu falei para vocês, né, a gente se gosta muito, e a gente ainda está se descobrindo, a gente ainda está se conhecendo, e é muito legal esse conhecimento, né? Você se conhecer a cada dia, se conhecer através das atitudes, né? Eu acho tudo isso muito legal, e graças a Deus está muito boa, está dando tudo certo. E eu entrego sempre tudo nas mãos de Deus, não só eu, como o meu esposo. A gente é muito ligado a Deus, graças a Deus. Então, sempre colocando tudo nas mãos de Deus. Maninha, você vai construir uma cozinha? Sim, gente, vocês têm me perguntado muito, mas sim, nós pretendemos fazer uma cozinha, e quando eu for fazer a cozinha, com certeza eu vou gravar tudo para vocês, tá bom, meus amores? Perguntaram também se eu divido as compras com a minha mãe, e sim, gente, é a minha mãe que divide as coisas comigo, né? Para a minha casinha aqui, eu compro basicamente produto de limpeza, ou um lanchinho ou outro que eu queira comer. As refeições principais eu tenho feito na casa da minha mãe, porque a gente ainda não tem cozinha, então fica impossível cozinhar aqui, né, meus amores? Então, por enquanto, a gente está comendo na casa da minha mãe. Você compra as coisas junto com a sua mãe? Sim, gente, a gente compra tudo junto e misturado, como vocês acompanharam aí no vídeo de compras do Atacadão, porém, na hora do pagamento, eu coloco separado. Então, eu coloco as coisas da minha mãe, e depois eu coloco as minhas, e aí eu pago separadamente. Contaram também se eu ajudo a minha mãe, se eu e o meu marido, a gente ajuda a minha mãe financeiramente. E sim, gente, a gente ajuda sim, a gente não vive aqui de brisa, tá? Eu trabalho, meu marido trabalha também, Então, a gente ajuda financeiramente sim. Contaram também sobre a minha rotina de estudos. E, gente, eu não tenho uma rotina certa. Não é algo que eu digo, eu estudo de segunda a segunda, não. Ainda mais nessas férias no mês de janeiro, nessas férias no mês de janeiro. Na verdade, eu nem peguei nos livros, nas minhas apostilas, e nem no meu caderno, tá, gente? Eu confesso que eu tenho visto, eu tenho estudado mais pelo YouTube. Tem coisas valiosíssimas aqui no YouTube. Então, eu gosto muito de acompanhar alguns canais, alguns vídeos, porque o vídeo acaba sendo uma coisa mais dinâmica, aquela fugindo do papel, né? Então, nessas férias, eu tenho acompanhado mais alguns vídeos. Quando voltar às aulas, é que eu estudo mais aquele método convencional, que aí eu faço as minhas anotações no caderno. Agora, a gente não tá tendo mais apostila. A gente não tá comprando mais apostila, eu e a minha turma. Então, a gente tem apostado nas anotações e alguns slides que os professores mandam. Então, não tem uma data certa. Eu estudo quando eu quero, vamos dizer. Mas eu confesso que eu sou bem entusiasmada pra estudar. Eu estudo, eu sempre tô dando uma olhadinha, porque não dá pra perder o foco, né? Perguntaram também por que eu casei tão rápido, perguntaram aqui e perguntaram lá no Instagram. E a mesma resposta que eu dei lá no Instagram, eu vou estar dando pra vocês aqui. Bom, gente, eu e o meu marido, a gente tinha certeza do que a gente queria. Então, a gente sabia que a gente queria um relacionamento sério e a gente começou a namorar sério. E daí, como eu falei pra vocês, ele me chamou, ele me chamou um dia pra passear. Assim, do nada, à noite, ele me pediu em noivada. Então, ele já veio com as alianças. Foi algo muito fofo. E eu não iria dizer não, né, gente? Eu achei muito fofo, eu gosto muito dele. Eu sou apaixonada pelo meu esposo e ele também por mim. Então, pra que esperar, né, gente? Eu acho que a vida é muito curta. Não deixe para fazer as coisas amanhã que você poderia fazer hoje. Então, é isso. Óbvio que tem que ter responsabilidade no relacionamento. Tem que ter respeito, que eu acho que respeito é a base de tudo, né? Aquele velho ditado que respeito é a base de tudo. E, realmente, gente, o respeito é a base de tudo. Sem respeito, não há relacionamento, não há relação, não há nada. Então, mantendo o respeito, sendo sábios, né? Nas atitudes, sabendo que agora a gente não é mais solteiro, que eu sou dele e ele é meu, como eu coloquei na hashtag aí do casamento. Então, foi isso. A gente, ah, vamos casar, vamos sim. E era uma vontade minha e uma vontade dele. E aí? Saberam também se eu vou querer casar no religioso. E sim, gente, é um dos meus sonhos casar no religioso. Porém, não é algo que vai ser agora, tá? Não é algo que vai ser, tipo, ah, vai ser mês que vem. Na verdade, eu não tenho nenhuma data específica e não é algo que eu estou pretendendo para agora. Mas é algo que eu pretendo, sim, ainda para a minha vida. Porque eu acho muito lindo o casamento religioso. Saberam também como ando da ansiedade, do síndrome do pânico, e se eu ainda tomo remédios. E essa pergunta, gente, eu não vou responder para vocês, porque eu vou fazer um vídeo específico. Eu vou contar para vocês como que tem sido os meus últimos dias. Se eu tenho tido crise, se eu não tenho tido, se eu tomo remédio, se eu não tomo, tá? Eu acho que isso vale um vídeo. Porque quando se fala de Ivaninho Medeiros, eu acho que o canal já está registrado, né? Com esse tema, ansiedade, síndrome do pânico. Mostrando como que é o meu dia a dia, né? Falando das minhas crises, as medicações, as idas aos psicólogos, psiquiatra, acupuntura. Enfim, todo o meu tratamento. E eu quero muito que vocês acompanhem, tá? E eu vou fazer esse vídeo aí para vocês. Perguntaram também, gente, da minha rotina de casada. E assim, eu não acho que mudou muita coisa da minha vida, não, tá? Nos últimos... Uns 15 dias antes da gente casar, o meu marido já se mudou para aqui, porque a gente começou a correr junto atrás das coisas do casamento. E para ele ficar na casa dele, ficava bem mais complicado para ele poder me ajudar. Ele não morava tão pertinho de mim assim. Então, ficava um pouco mais complicado para poder correr atrás das coisas, para comprar, para a gente se juntar e fazer tudo o cronograma. Então, eu falei, não, dá um jeito de você vir para cá antes. E aí, ele veio alguns dias antes, tá? Para a gente poder correr atrás das coisas do casamento. A gente foi para a Campina Grande, a gente foi para o Atacadão. Então, foi bastante correria. E ele precisava me ajudar a fazer as coisas. E dentre tudo isso, eu estudo, ele estuda, eu trabalho, ele trabalha também. Então, foi muita correria e nada mais justo do que a gente se juntar, correr atrás de tudo isso, já que era o nosso sonho. Então, a gente resolveu fazer assim. Então, eu já meio que que me acostumei com essa antecipação dele para cá. E graças a Deus, tem dado tudo certo. Como eu falei para vocês, a gente faz as refeições na casa da minha mãe. Mas, ele é uma pessoa que me ajuda aqui dentro da casinha, porque apesar de tudo, são três cômodos para cuidar, né? Então, ele me ajuda, ele me ajuda na organização. Eu continuo nas aulas dele. Então, graças a Deus, tem dado tudo certo. E ainda não tem uma rotina específica. Eu acho que eu só vou ter uma rotina específica mesmo quando eu construir a minha cozinha. construção essa que eu vou estar filmando para vocês, tá? Não se preocupem. Então, aí sim, eu vou ter uma rotina fixa, né? Alguma coisa mais séria, porque aí eu vou ter que passar a cozinhar aqui. Porque a gente come lá na casa da minha mãe, aí nem sempre sou eu que cozinho. Tem minhas irmãs também, né? Que ajudam a cozinhar. Então, assim, a gente ainda não tem aquela rotina tão específica, tá bom? Eu espero que tenha matado a curiosidade de vocês. Assista o próximo vídeo, o que será eu falando dessa questão aí do rivotril, da ansiedade, do pânico, tá bom? Então, um beijo. Meus amores, não esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!